O Parnaíba Esporte Clube voltou a treinar na tarde desta terça-feira após 10 dias parados, desde que foi campeão piauiense em cima do River. Um impasse entre diretoria, jogadores e equipe técnica por pouco não comprometeu a estreia do Tubarão do Litoral na Série D do Campeonato Brasileiro. O presidente do clube apresentou-se aos jogadores todo o projeto do clube para essa Série D explicou as situações que ainda não estão resolvidas procurou mostrar a importância de representar bem o Estado nessa Série D e os jogadores acataram, logicamente, que estão esperando solucionar os problemas financeiros pessoalmente que estão meio prejudicados por decisões que não fazem parte daquilo que a gente imaginava num momento desse, quando a gente foi bicampeão do Estado. Mas estamos aí trabalhando, levando o melhor trabalho aos atletas para dar uma condição menos mínima para aparecer a estreia da Série D. Entre os jogadores é visível o clima de insatisfação e ninguém quis gravar a entrevista. Longe das câmeras, os atletas alegam ainda não ter recebido uma posição concreta da diretoria azulina a respeito da renovação de contratos e pagamento de salários. A preocupação é que os problemas fora do gramado possam refletir no desempenho dentro de campo. Fica complicado, né? Porque a gente pediu para a gente começar a treinar na quarta-feira, depois da final lá contra o River. Então, nós voltamos ontem apenas e fica comprometido o nosso trabalho porque também a gente tem um nome a zelar na cidade, no Estado mas a gente espera que as coisas se resolvam tanto da parte financeira como também os atletas que ficam que queiram ficar, né? Que a diretoria que represente o time mas a gente espera que tudo se resolva que a gente possa trabalhar mais tranquilo e se Deus quiser a gente já para a próxima semana visando as outras partidas a gente já esteja bem mais condicionado do que agora.